Oi, 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 tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço a minha lasanha de berinjela E ela é muito fácil e muito saborosa, é uma delícia E quem está com um pouquinho de regime também, olha, pode comer só a berinjela, só a lasanha que é muito delicioso Vamos lá, gente, ó, então eu já lavei as berinjelas, né, aí você pega as berinjelas e vai cortando aqui, ó Eu gosto de cortar assim um pouquinho grosso, né, porque muito fininho, parece que a gente não sente Mas se você gosta de bem fininho, pode ser fininho também, aí vai do gosto, né? Torcendo para encontrar nenhum amiguinho Aquela berinjela japonesa, ela fica mais gostosa, porque essa daqui dá uma picadinha na língua Mas não temos aí essa aqui, ó Aí eu vou fazendo e vou deixando na água um pouco Por que, tia do joinha? Eu deixo na água para ela não ficar aquela picância, né, ela tira um pouquinho daquela picância na língua E a água escurece, né? É, então aí sai, né? Eu não sei como que chama isso, mas... Bom, gente, a cor da água está assim, vocês vão ver como ela vai mudar Vai mudar, né, a cor? Então é só cortar todas as berinjelas como se fosse a mata da lasanha É, a lasanha Aí depois nós vamos dar uma grelhadinha Aí vocês dão uma olhadinha para ver se eu não tenho nenhum amiguinho por aqui, né? Ah, é mesmo, uma surpresa eu sempre acho Ah, minha linchela é normal, né? É, nossa, eu confesso que toda vez que eu vou fazer essa linchela eu encontro uma surpresa Aí, 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 ó, aí, ó É? Não, não é, não Tem certeza? Não é, aí, ó É os machucadinhos dela, né? É? Bom, pelo menos não tem nenhum amiguinho aqui, ó Não parece que se mexer daqui, ó Não tem, não Ai, tia do joinha, dá uma dica aqui pro joinha e joinhos Como escolher berinjela no mercado? Eu gosto de escolher essas macias, ó Que tá macia e bem escurinha Porque tem umas que você pega e ela é dura Aí é ruim, né? É, aí ela já tá velha, né? Aí é aquelas berinjelas, quando a gente come a casca fica na boca, né? É Não se dissolve, fica um chicante de casca Então pega essa dica aí, gente, na hora de escolher a berinjela Que isso também interfere muito no sabor, né? Isso Porque eu gosto de comer a parte da casca dela Ela não tira Como vocês podem ver, é que todo mundo adora berinjela Então vamos fazer bastante Quem que não gosta de berinjela, né, gente? É difícil, né? Quem não gostar Comenta aqui, gente, vocês gostam? Sim ou não? Se vocês gostam, comentem este emoji de berinjela Enquanto eu vou deixar aqui as berinjelas de molho um pouquinho, ó A gente não pode deixar muito, porque senão ele absorve a água, né? Então a gente deixa, assim, uns 5, 10 minutinhos, sim Eu já vou fazer o molho Eu gosto de pôr bastante cebola E deixar cozinhando, assim, bem devagarzinho, no azeite Porque aí ela fica parecendo o molho preto em casa Ah, o molho caseiro, né? É, o molho caseiro Mas, olha, tá bem fininho a cebola Eu corto bem pequenininho, quadradinho, bem pequenininho Então, Joinha, você já ensinou como fazer o molho caseiro, né? Eu já ensinei, é lá no meu canal, ó Se vocês quiserem ver, clique aqui no link Acho que era desse lá que aparece a bolinha Mas também está aqui na descrição do vídeo, gente Só que no dia a dia, na correria, a gente acaba usando o molho pronto já, né? Quando você está com pressa, não tem jeito de fazer o molho pronto A não ser que você deixe congelado, né? O molho caseiro, né? É, o molho... Ah, pode congelar, né? Isso Mas também tem vezes que o tomate não está muito barato, né? Nossa senhora, né? Mas, gente, se vocês pegarem essa dica, o molho vai ficar parecendo caseiro Olha, eu vou por tudo isso de cebola Então, tu coloca mais ou menos, tia, do joinha? Eu pus uma cebola e meia, a cebola era grandinha, né, gente? Então, mais ou menos, para dois pacotinhos de molho, coloca uma cebola É, meia cebola por pacote Eu acho que eu vou por tudo, hein? Ah, pode colocar, a gente gosta de cebola Em casa, a gente adora cebola Porque essa cebola vai adocicar um pouco o molho Hummm Então vai ficar aquele molho ácido, né? Vai ficar bem gostoso Agora vou usar cinco dentinhos de alho, picadinho Gente, olha só, agora dá pra ver que a cor da água da berinjela já mudou, né? Pra vocês verem, ó, como escureceu bem Agora, gente, já vamos pôr a cebola pra ir cozinhando No final, a gente coloca o ar, porque o óleo é rapidinho Agora aqui a gente põe bastante azeite, tá? Pra ela ir fritando bem devagarzinho o azeite Agora eu vou deixando cozinhar assim, refogando isso até ela ficar bem transparente Quantos minutos, mais ou menos? Acho que uns 20 minutos, não? Vou ter que terminar de ficar meu alho Me tirar minha berinjela pra já começar a dar uma grelhadinha Gente, olha, eu já vou tirando aqui minhas berinjelas Deixar escorrer um pouquinho e já vou dando umas grelhadinhas E olha a água, como já está bem escura, ó É mesmo, né? É pra dar um ché Bom, mas eu acho que tem gente que põe a berinjela na água, não põe? Depois passa a noite e no outro dia toma essas águas Aqui, ó, da berinjela Ai, falou que é bom pra o que mesmo? Pra colesterol e pra emagrecer, não é? É? Vamos testar, tia do Jair, tem um monte de água que pra não é beber? Não deve ser muito gostosa, né? Eu penso que não, né? Não, mas tem que ficar um dia, uma noite inteira, né? Nossa Olha quanta berinjela Uma estantinha seca, né? Porque tá calor Olha a cor dessa Olha, gente Como está o molho Nossa, agora ela nem começou ainda a esquentar Ó, tem que até amolecer, né? É, tem que ficar A hora que ela fica bem transparente é porque ela tá ficando boa E, gente, olha só, tia do Jair não desperdiça nada Nossa A água, ela joga aqui nas plantinhas dela Gente, enquanto eu tô refogando a cebola aqui ainda Eu vou começar a dar uma grelhadinha aqui nas berinjelas E eu só dou uma grelhadinha porque se você quiser Você pode passar na farinha frita, né? Dá uma empanadinha e fritar Só que assim a gente come com mais gosto Porque você pode comer bem mais, né? É, e se empanar, tudo que é frito fica melhor, né, tia do Jair? Mas fica muito calórico, né? Então aí a gente faz assim, grelhadinho Ele fica mais saudável, mas também fica gostoso, né? Ah, eu acho uma delícia assim também Quando a gente deixa assim, tá aí grelhando Grelhado um lado, depois vira E aguarda Aí quando grelha, ele solta um saborzinho, né? Fica muito bom, né, grelhadinho? Fica Agora vamos dar uma viradinha Eu virei assim, mas depois eu vou dar mais uma viradinha porque acho que ainda faltou grelhar mais um pouquinho, né? Aí também, ó, eu gosto assim Esse é o ponto? É, então vocês vão virando de acordo com o que vocês gostam Eu gosto assim Hum, que cheirinho bom E esse daqui é muito gostoso você comer assim, soja também, né? Com churio É Hum, nem sempre come, né? Esse daqui eu falo que é o bife da Mara Aí eu vejo todas as que ela fala e fala Ah, Mara, eu fiz o seu bife Meu bife Aí, ó, que bonita E gostosa Eu amo E a cebola? A cebola, ó, já está querendo, ó, tá vendo? Já está bem transparentinha Agora eu vou pôr o ar aqui, já falei que cozinhou Olha como já está bem amarelo Aí vamos deixar mais um pouco No fogo baixo, meio tampado Agora eu não pus mais azeite Mas se vocês quiserem mais azeite, pode pôr Mas eu só pus de um lado, ao outro lado não Já vou tirar Ih, agora é só repetir esse processo com tudo isso daqui, gente Agora a gente dá mais uma vez untadinha Ai, que pior Espirou Espirou O que que está fazendo, tia do joinha? Eu vou ver se a berinjela está boa Ah, tá Viu, Lidia, entendeu? Ela vai ver se está boa É Porque se eu não estiver boa, eu não vou fazer Só que é quente, hein, gente? É um perigo isso aqui É, está muito bom Está boa Então pode fazer Claro que também Vou experimentar também, gente Vocês querem? Abre um pouquinho aí Hum, que delícia Oi, amor Oi Gente, olha a cebola já está assim, ó Já vou pôr o molho Esse é o ponto certo? É, está bem amarelinho, ó Bem Ai, está passando, peraí Aí pronto Agora eu vou pôr o molho E depois eu vou pôr sal, pimenta do reino O que vocês quiserem pôr Mas só vou pôr o molho E sal e pimenta Um pouquinho Eu vou fazer três molhos aqui, ó Estou lavando o pacotinho do massa de tomate Para ficar bem limpinho, ó Não podemos desperdiçar nada Vou fazer nem todos O molho está pronto Agora vou pôr um pouquinho de sal Daqui é tudo a gosto, tá? Do jeito que vocês preferirem Um pouquinho de pimenta também E um pouquinho de ketchup Como o molho ficou pronto As berinjelas estão prontas Agora vamos montar Na montagem a gente vai colocar um pouquinho de molho aqui embaixo E vamos ir com a berinjela Agora vamos pôr o queijo Pode pôr presunto também, tá? Mas aqui em casa a gente só usa o queijo Mais um pouquinho de molho Novamente as berinjelas E assim vamos fazendo a testa e a travessa Se vocês quiserem presunto Aí era bom assim cortar os presuntinhos assim quadradinho, né? Quadradinho ou compridinho Porque aí a hora que você for pegar um pedaço inteiro Você já vem tudo cortadinho Gente, eu coloco assim Um lado mais gordinho para baixo E um mais fino aqui para cima Intercalando, né? É, porque aí parece que entra mais também, né? Aí encaixa certinho A última camada Agora vamos pôr um tomatinho aqui Que tomatinho assado também é tudo de bom, né? É mesmo, eu adoro Quem gosta de molho bolinho? Como é que é? Molha bolonesa Eita, bolonesa? É bolonesa? Travou ali Aquele com carne moída Aquele com carne moída também fica muito bom, viu gente? Bom, lasanha de berinjela é boa de qualquer jeito, né? Agora vamos levar no forno Só para dar uma derretida no queijo E já podemos comer Deu dois Olha que deu um pouquinho, mas deu, né? Só para dar uma derretida Aí a gente já vem comer A lasanha já ficou pronta Olha só como ficou Uau! Gente, agora chegou a hora de nós provar Esse daqui ficou com mais molho Porque eu coloquei bastante molho Porque aqui em casa a gente gosta com bastante molho Porque aí come o arrozinho E joga o molho em cima O molho tomate Esse daqui ficou mais sequinho Que eu deixei com menos molho Vamos ver Hummm Com bastante queijo Do jeito que a gente ama, né? Bora aqui, ó Esse caldinho também fica muito gostoso, né? Joinha, vai comer sem arroz? Vou comer sem arroz Nossa Bom, o gelo tá fitness demais, hein? Olha, vocês podem cortar também Mas eu pus assim, tudo enfileiradinho Porque aí você já pode pegar Uma fatinha inteira para cada um, né? Mas se vocês quiserem Corta no meio Vou pegar um tomatinho Hummm Olha que delicioso Aí aqui Aqui a gente coloca o arroz Para comer com esse caldinho Que é muito gostoso, né? Esse caldinho Eu amo Hummm Ficou muito bom Hummm Gente, só tem um problema Essa benigela Ela é muito quente Não vai aguentar te parar a esfriar, é? Então Acho que ela tinha a joinha gulosa Ai, tá muito quente Acho que eu vou morder só um pedacinho Hummm Nossa senhora Vamos esperar esfriar Hummm Não, ela comeu quente mesmo Nossa, que gostoso Hummm 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 Gente, faz em casa Que vocês não vão se arrepender Porque é uma delícia, viu? Muito, muito bom E assim ficou o vídeo Se vocês gostaram Deixa um like E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Hummm 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 Hummm